A política precisa, antes de qualquer coisa, de coerência Precisa ter coerência naquilo que se faz e naquilo que se diz Durante a minha prelegiória de Vila, sempre me acordei com coerência Respeitando emergências, respeitando inferências Mas com a linha de correção da minha corrupa política Durante o período que estou no Senado Federal A partir da chegada de Olivano, a prefeitura é um latinúmero Na aliança que fizemos aqui, respeitando as diferenças nacionais Eu também te vi comi Nós tivemos, trabalhando por essa cidade Em todos os meus mandatos Em todos os meus mandatos, sempre me acordei por essa cidade E agora, é preciso que vocês vejam Aquilo que é feito Com a certeza Vocês vão votar em veneziano Vão votar em veneziano Veneziano é o governo A por exemplo, o governo do governo do Rio Você vão votar em veneziano O PSB O partido socialista da Alemanha Votou no impeachment O governo do socialista brasileiro Votou no impeachment O governo do socialista brasileiro Votou no impeachment Com a herência O PSB propõe o impeachment É esse ano que a nossa paz é de cima, vou até o impeachment, vou fazer a sua presença a vocês. Aqui, vamos ver a nossa presença. A aliança é mortada, a aliança é para derrotar o atraso, para derrotar aqueles que deram chance de fazer com o Pico I e não fizeram. Vamos eleger, o nosso coerente, o que é a alemã? Vamos eleger, vamos eleger, os nossos candidatos, com coerência, com coerência, porque saibam, saibam, que veneziano era quase o governo de Lula e voltou a uim. O TSB é da base de Dilma e votou o impeachment. O TSB é da base de Dilma e votou o impeachment. E votou em campo coerente. Coerência, coerência para a Manuara para a Iba. Coerência para fazer com que Pipi Gui cresça com participação de todos os países. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL